Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! O meu sucesso não se mede por dinheiro Um salve, salve para todos os meus parceiros Passando aqui pra comunicar Pro Zé Polvin que não adianta me invejar Minha jornada teve batalha, histórias e perigos Becos e viela, tanto pobre, tanto rico Compartilho com nossos amigos, com humildade fui bem recebido Tô trajado, tô agindo e os bico ficou confundindo Eu me recordo lá atrás E como foi bonito e a coroa jamais deixou de fechar comigo Firme e forte nós estamos seguindo Na caminhada não tamo perdido Forte abraço pros amigos que jamais serão esquecidos O meu sucesso não se mede por dinheiro Um salve, salve para todos os meus parceiros Passando aqui pra comunicar Pro Zé Polvin que não adianta me invejar O meu sucesso não se mede por dinheiro Um salve, salve para todos os meus parceiros Passando aqui pra comunicar Pro Zé Polvin que não adianta me invejar Minha jornada teve batalha, histórias e perigos Becos e viela, tanto pobre, tanto rico Compartilho com nossos amigos, com humildade fui bem recebido Tô trajado, tô agindo e os bico ficou confundindo Eu me recordo lá atrás E como foi bonito e a coroa jamais deixou de fechar comigo Firme e forte nós estamos seguindo Na caminhada não tamo perdido Forte abraço pros amigos que jamais serão esquecidos O meu sucesso não se mede por dinheiro Um salve, salve para todos os meus parceiros Passando aqui pra comunicar Pro Zé Polvin que não adianta me invejar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Pro Zé Polvin que não adianta me invejar Pro Zé Polvin que não adianta me invejar